O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que os estados que já estão no regime de recuperação fiscal possam fazer parte do programa de renegociação, que está em discussão no Senado e será debatido no segundo semestre. A audiência foi extremamente positiva e nós também tivemos a garantia dele de que o programa nosso de recuperação fiscal será assinado e será publicado no Diário Oficial no dia 22. A dívida de Goiás com a União é de 17 bilhões de reais. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo concentram a maior parte dos débitos, que somam mais de 760 bilhões de reais. Atualmente, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão no programa de recuperação fiscal, que refinancia as dívidas dos estados. O governador do Rio, Cláudio Castro, esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar do tema. Tem muitos estados de norte e nordeste com débitos previdenciários que ainda não contam, porque não são dívidas vencidas, mas que tem uma perspectiva de ter problema um pouco ali na frente. Os governadores têm buscado apoio para o projeto que pretende reduzir os juros cobrados dos estados. Hoje, as dívidas são corrigidas pela inflação, mais 4% ao ano. A proposta é eliminar esses 4% desde que os estados compram algumas contrapartidas, como ceder empresas públicas para abater os débitos.